Quem diria, hein? Chegou a hora de Gustavo Lima e TV Globo se perdoarem. Roda a vinheta aí pra você entender, rapaz. Ô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Mento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz. Vamos bater aí, ó, 4 mil likes pro embaixador e quem diria. Essa daí comecei do jeito certo, quem diria, hein? Já vai deixando um comentário aí o que você acha sobre essa notícia, rapaz. Vou explicar pra vocês o que está acontecendo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se você é novo aqui no canal, o canal a gente traz o resumo das lives, notícias, polêmicas, curiosidades, tudo sobre o mundo do mercado sertanejo. Segue a gente lá no Instagram também, tem muito conteúdo extra lá, o meu, do TV Meu Sertanejo e no da Juliana. Confere lá que tem muita coisa boa. Quem viu a notícia aí do anúncio da TV Globo, que ela anunciou, estava indo atrás de algumas agências publicitárias pra fechar com alguns patrocínios pra realizar a sua live aí na Rede Globo. E aí a Rede Globo sugeriu alguns nomes pra esses anunciantes, né? Principalmente os nomes ali da gravadora Som Livre. Lembrando, Gustavo Lima não pisa na Globo desde 2018, após ele sair da Som Livre e ir para a Sony Music. Inclusive eu fiz um vídeo, se você não viu, sobre a Globo querendo criar a live. Clica aqui, ó. E de lá pra cá, ela fechou sim com alguns anunciantes. E aí os anunciantes falaram, pô, essa lista aqui que você me passou eu não aceito nenhum. Eu só vou aceitar se for o embaixador, rapaz. É isso mesmo. Ele que foi proibido de pisar na Globo após sair da Som Livre, o sertanejo irá voltar a toda poderosa Rede Globo. Toda poderosa? Ela é a toda poderosa, porque é a número 1 aí, emissora do Brasil, né? Ele vai voltar em grande estilo, hein, rapaz? Ele foi requisitado por marcas estar no novo projeto da Globo, que passará a exibir shows multiplataforma a partir de maio. Ou seja, o Gustavão vai ter o seu show ao vivo exibido lá no Plim Plim, depois de mais de um ano de não aparecer lá na Globo. Lembrando, essa notícia foi feita pelo colunista aí do UOL, TV e Famosos, saiu na coluna do Léo Dias e também a reportagem foi feita pelo Lucas Passin. Lembrando tudo aí que o Léo Dias é muito criticado, mas tudo que ele fala lá normalmente acontece as coisas, né? Podemos dizer. Vale destacar também que na matéria fala que o Gustavo também tinha sua chateação com a emissora no ano de 2018, indicado como o melhor do ano do Domingão no Faustão e com diversos hits. Durante todo o ano, ele perdeu para o Luan Santana, que apesar da história de sucesso, não tinha grandes feitos na música no mesmo período. Isso fez com que o sertanejo não fizesse questão de estar mais na Globo. Ele, inclusive, não foi ao prêmio Multishow de 2019. A coluna aí do Léo Dias procurou a Gustavo Lima, né? para comentar sobre o assunto. Ele prontamente respondeu aí a coluna do Léo Dias, lógico, assessoria de imprensa do Gustavo Lima, e falou que ele estava no estúdio gravando e que depois iria retornar para falar sobre isso. Lembrando, a última vez que o Gustavo Lima pisou na Globo foi em julho de 2018, em uma só tacada. Ele gravou Conversa com o Bial e o Só Toca Top. Ano depois, em julho de 2019, Gustavo Lima saiu da Ação Livre, a gravadora do Grupo Globo, e foi para a Sony Music, deixando um enorme vazio na gravadora, onde ficará nos últimos oito anos. Aí o contrato do Gustavo. A Ação Livre, como eu falei para vocês, ela ofereceu todos os seus artistas aí, né, para os anunciantes, para eles fazerem aí a live. Quem está na Ação Livre? Fernando Cristiano, Marília Mendonça, Luan Santana. Muitos artistas estão na Ação Livre, os principais, assim, podendo dizer, do mercado sertanejo, né? Porém, não teve jeito, rapaz. As marcas decidiram que o embaixador deverá ser o escolhido para retornar aí na Globo. Será que ele vai voltar por dinheiro lá na Globo, rapaz? Meu Deus do céu, hein? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Comenta aí o que você achou da notícia, rapaz. Na minha opinião, eu acho que é interessante, sim, para o Gustavo voltar para a Globo, mas depois que eles, né, vacilaram tanto com o Gustavo, cara, eles tiveram que aceitar o poder do embaixador. E acredito que se a Globo chegar no Gustavo Lima e fazer a proposta, lógico, você chega lá com a proposta, velho, de 3 milhões, 4 milhões, para você fazer a live na Globo, você acha que ele não vai fazer? Eu sei que o Gustavo Lima não precisa de dinheiro mais, na minha opinião, mas eu tenho certeza que ele vai fazer, porque eu acho que ele vai ter aquele gostinho de falar, não, ó, eu estou aqui, ó, na Globo, estou dando o meu melhor, pago um pau para essa audiência minha aqui que eu estou fazendo essa live, rapaz. Então, acho que é muito importante também, e é legal até para o Gustavo voltar mais vezes na Globo, nos programas, e ver se a Globo para de pegar um pouquinho no pé do sertanejo, não é verdade? Então, pode ser bom para todo mundo isso daí. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, rapaz, segue a gente lá no Instagram também. Vamos junto, hein, amanhã tem vídeo novo aqui no canal, ó. Vamos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.